Música Dois dos maiores vilões da televisão brasileira unidos no palco Beatriz Fegal, que viveu a memorável Odete Reutemann em Vale Tudo E Erson Capri, que recentemente viveu Cortez em Sensato Coração Eles vivem mãe e filho na comédia, conversando com mamãe, aqui no Teatro Folha em São Paulo Será que esse é o momento? O que é que eu estou saindo? Eu tenho um namorado O que é que isso tem a ver com a... Com um namorado? Você tem um namorado? Ele é um bom homem, Jaime Você não tem motivo para se preocupar Ele se chama Gregório E tem 69 anos O que foi, Jaime? O que foi? Está me ouvindo? Estou sim, mamãe Estou sim Ele se chama Gregório e tem 69 anos O que foi? Você não gosta que ele se chama Gregório? É isso? Ele tem 69 anos e você tem 82, mamãe Não vai me dizer que ele podia ser meu filho porque eu já fiz as contas Isso seria impossível Lendo mais, não tem culpa se os jovens gostam de mim São 13 anos de diferença, mamãe Ah, e o que é que você queria? Que eu me metesse com um de 120? Não dava nem tempo da gente se conhecer Isso é sério? É tão sério que nós estamos pensando até em morar junto Vamos se casar? Ai, mas de que século você é? Desde quando precisa casar para viver junto? E onde é que vocês vão morar? Aqui, no meu apartamento Você está pensando em que, meu? Jaime? Está pensando em quem? Na cara da Laura, quando ela ouviu isso Não vai perguntar o que é que eu estou pensando? Jaime, não vai perguntar o que é que eu estou pensando? Sim, claro, mamãe, no que é que você está pensando? Na cara que a tua sogra vai fazer Eu tenho que ir amanhã Eu conversei com os dois atores, confira Beatriz Segal, você vive uma mãe que todo mundo tem vontade de levar para casa Como é esse sentimento de fazer essa personagem? Olha, não é só por ela É pelo conjunto E o texto todo é muito bom Eu gosto muito de fazer E é um prazer Porque sempre foi esse O espetáculo foi feito por um prazer Desde o primeiro ensaio Tivemos uma direção muito boa Da Suzana Freire Trabalhar com o Erson é um prazer De modo que ficamos nove meses no Rio Com salas lotadas E esperamos lotar aqui em São Paulo Venham todos Teatro Folha Conversando com a mamãe No que é que o texto te atrai tanto? A qualidade do texto é muito grande É um texto que faz rir Faz chorar também no final É muito emocionante E foi muito gostoso fazer o espetáculo Eu gosto muito Erson Capri Eu quero que você me fale do texto Para quem não assistiu E como você avalia esse seu personagem? O texto fala da relação de uma mãe e um filho O filho já tem 56, 57 anos E esse filho acaba descobrindo agora já tarde Uma mãe que ele não conhecia Uma mãe especial Uma mãe com valores bacanas Uma mãe que tem como valor principal O afeto, o carinho, o olhar para o outro O acolhimento E esse filho começa a se surpreender com essa mãe Ele começa a ver que ele tinha uma mãe muito especial E não sabia E nós fizemos a peça sem nenhuma intenção De fazer comédia, de fazer piada E o resultado foi isso que se viu Nós fizemos com muita verdade, com muita emoção Com muito carinho pelo espetáculo Mas fizemos um para o outro Para o público ver essa relação O que aconteceu foi isso que você viu O público rir muito E se emociona bastante no final Realmente o texto é maravilhoso Agora como é ser dirigido pela esposa Susana? É uma delícia A gente discute em casa A gente discute no carro A gente discute no sentido de conversar E aprimorar a cena E a gente tenta melhorar Ela me ajudou no cortês também um pouco E eu acho gostoso Isso é mais um assunto que a gente tem Entre tantos assuntos que a gente tem para conversar A gente não para de falar E de namorar naturalmente Que lindo Agora pode falar em cortês Muita adrenalina para fazer a cena final do cortês? A cena da prisão, você quer dizer? Foi, muita adrenalina Dois helicópteros na minha cabeça Eu com medo de que um deles caísse em mim Um tiroteio danado Apesar de ser festim A gente sempre fica com medo Aquela barulheira Vai que um não é festim Foi muita adrenalina Foi muito cansativo Mas em compensação o resultado Foi esse que todo mundo fala até hoje Naquela cena Todo mundo comenta aquela cena Foi um excelente resultado A gente terminou a cena Todo mundo cansado Mas com uma sensação de dever cumprido Agora você vem como outro milionário Na próxima novela do Miguel Falabella É isso? Isso O milionário Dono de uma grande loja Uma grande loja Mega loja de moda E tem outros negócios também Ele tem até alguns telhados de vidro Mas no decorrer da novela Ele vai perceber isso Desculpe E é um personagem ótimo Estou adorando Estou decorando Estou estudando ele Eu começo a gravar semana que vem Está mais para mocinho do que vilão? Totalmente mocinho Nada de vilão Faça um convite ao nosso público Claro Conversando com uma mãe No Teatro Folha De sexta a domingo Sexta às 21h30 Sábado às 20h22 E domingo às 19h30 Eu e Beatriz Segal Não perca Obrigada, meu caro Obrigada a você Com grande boa sorte Suzana Garcia é diretora do espetáculo Quero saber como é dirigir o seu marido Olha, não é a primeira vez que estou dirigindo o Erson E é muito gostoso Eu sempre falo que eu por mim trabalho com ele sempre Em todos os projetos que eu faço Porque eu trabalho com ele lá durante os ensaios A gente vai para casa, continua trabalhando E discute E chega à conclusão de coisas boas, interessantes E ele é meu grande incentivador Meu grande companheiro Então é uma maravilha Eu adoro trabalhar com ele Muito Vocês estavam com uma peça infantil Parece que sua filha também Isso, exatamente Na verdade Ela era muito pequenininha Quando a gente começou com esse projeto Ela não estava Mas ela ia todas as sessões Ela sabia tudo de cor E aí a protagonista Foi chamada para fazer uma novela E saiu E ela falou Mãe, deixa eu fazer com sete aninhos E foi uma emoção enorme para o Erson Porque viu a filhinha entrando E enfim, fazendo protagonista do espetáculo E foi ótimo Ela fez super bem E o pai ficou emocionadíssimo Imagina Suzana, valeu a pena trocar a medicina pelo teatro? Olha, hoje eu digo que sim Na verdade, eu já namorava o teatro Uns três anos antes de eu largar Mas é muito difícil Porque eu dava aula de pós-graduação Eu trabalhava em clínica Eu estudei durante anos Então ter coragem de largar Foram anos de terapia Até eu realmente decidir Mas foi muito bom Porque hoje em dia eu brinco mais Eu me divirto mais São desafios diferentes De cada trabalho É um desafio bacana Então eu estou muito satisfeita Muito feliz Por falar em divertir Você se divertiu muito nessa direção? Muito Porque eu já conhecia o trabalho da Beatriz E eu conheci o talento dela Mas foi muito prazeroso conviver com ela Então os ensaios foram ótimos Foi muito trabalho intenso De entendimento de texto Era muito entregue o tempo inteiro Foi uma delícia Eu adorei trabalhar com a Beatriz E o Erson Nem se fala Nem se fala A história de muitas surpresas Humor e emoção Agradou a quem viu a estreia Eu achei ótimo Maravilhoso Imperdível Um espetáculo delicado Uma relação de mãe e filho Beatriz Segal e Erson Capri Os dois arrasando no palco Vale muito a pena o espetáculo Ele é divertido Ele é emocionante Ele traz surpresas Eu acho muito bacana Muito bom Eu acho o espetáculo muito emocionante Muito delicado O texto é muito bom Eles estão ótimos A Beatriz Ver a Beatriz em cena É sempre um grande prazer O Erson também É delicado É profundo E ao mesmo tempo É super bem humorado É um espetáculo realmente Bem tocante Muito prazer de ver